Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quarto ano do Colégio Emmaus. E aí, quarto ano, tudo bem? Bom, chegamos à nossa décima quarta videoaula e vamos fazer a correção dessas duas atividades e que foram esses dois exercícios que foi passado para vocês nas últimas videoaulas, tudo bem? Bom, primeiro, então, acompanhar aí na página 104, tá? Questão 2 e bora, então, resolver. É um grupo, vocês, colegas, vão observar, representem. Então, pessoal, pessoal, infelizmente, em grupo a gente não pode fazer, mas façam as atividades, tiram foto, representem aí a atividade de vocês, tiram bastante foto, enviam para a gente como que está sendo a sua rotina aí, como que ficou a sua atividade. Para a gente, infelizmente, a gente não pode se reunir em grupo, né? Mas, pelas redes sociais, nós conseguimos ver aí os desenhos, as atividades, os exercícios feitos por vocês. Então, olha só, pessoal, lembrando rapidinho aí, quando a gente está falando de reino vegetal, reino vegetal, quem que são? As plantas, reino das plantas, tudo bem? Então, olha só, dos grupos que compõem, vocês vão representar cada um dos grupos que compõem o reino vegetal. Quais os grupos são? Lembram? Briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma. Quem não lembra, pode voltar lá na última videoaula, assiste lá e volta para cá. Bom, então, a questão 2 pediu para desenhar em cada um dos grupos ao lado o 3 que descreve a característica que ele possui. Então, primeiro, briófita. São plantas de pequeno porte, sendo que a maioria não ultrapassa 20 centímetros de altura. Vivem em ambientes úmidos e sombreados. Olha só, briófita não gosta de sol, pessoal, tá? Assim, elas fazem fotossíntese, necessitam do sol, só que elas não gostam de sol direto lá, tá? Elas ficam em ambientes úmidos e sombreados. Um exemplo, pessoal, é o lodo, tá? Você já viu? Você já viram? Em ambiente que não recebe luz, formando aquela camada de lodo assim, ó, é bom até para a gente escorregar, não é mesmo? Pois é, aquilo são briófitas que vão se desenvolvendo pela disponibilidade, né, de nutrientes que estão ali, tá? Elas só se desenvolvem em ambiente que é sombreado, ou seja, a luz do sol não bate direto e é úmido, tem muita água. Realmente que esse lodo, os músculos, eles vão se desenvolvendo onde tem muita umidade, tá? Não sei se você já repara, já repararam, eles sempre aparecem em parede ou no fundo assim, né, de lotes, onde está sombreado. São as briófitas. O grupo das briófitas tem os músculos, olha aí os músculos, como principal representante. Então, vejam só a ilustração. Eu, infelizmente, não tive, teve como fazer o desenho, mas eu peguei uma imagem para representar, então, a briófita. Vejam só, pessoal, quão bonitinha aqui a plantinha é, né, extremamente pequena e delicada, tá? Então, façam um desenho aí, não deixem de tirar foto e enviar para as nossas redes sociais, tudo bem? Para a gente compartilhar aí e ver o desenho de cada um de vocês. Então, próximo, as pteridófitas, tá? Foram as primeiras plantas a possuir vasos condutores de seiva, lembram? Olha só, nós somos tão parecidos com as plantas que nós também possuímos vasos, só que não são condutores de seiva, são os vasos sanguíneos. Para que servem os vasos sanguíneos? Lembram, galera, quando a gente estava estudando ele? Lemos nutrientes aí para todo o nosso corpo. E os vasos condutores de seiva? Também vão ter essa função, só que não é através do sangue e os nutrientes também dele, né, a gente chama de seiva, tá? Então, olha só, vasos condutores de que? De seiva, quem que possui? As pteridófitas, gímenospermas e angiospermas. Briófita tem? Não, tá? A briófita não possui esses vasos, por isso que ela gosta de um ambiente com mais água, tá? Um ambiente com pouca luz, porque ali ela consegue ficar de boa lá recebendo os nutrientes dela, onde tem muita água, não é mesmo? Agora, as pteridófitas já conseguem ir para um ambiente terrestre, tá? Já consegue sobreviver em um ambiente em que recebe a luz do sol de forma mais intensa, tá? Por quê? Por causa da existência de vasos condutores de seiva. Olha só, a existência de vasos possibilitou às plantas a conquista definitiva do ambiente terrestre. Os principais representantes do grupo são as samambaias e as abincas. Aliás, foi a foto que eu coloquei de uma samambaias. Detalhe, posso fazer o desenho de uma briófita em um solo aberto, assim, com muito sol? Você pode, pode, até pode, só que você vai desenhar uma briófita super morta, tadinho, porque ela não sobrevive exposta diretamente para o sol, tá? Ela sobrevive em ambientes sombrios e com umidade. Então, o seu ambiente, o seu desenho tem que ter muita água, né? Muita sombra, que é o ambiente em que as briófitas vão sobreviver. Agora, as briófitas, gimnospermas e angiospermas, elas podem colocar um solzão lá. Gimnospermas são as principais plantas produzirem inflorescência e semente. O que é inflorescência? Flor, tá? E semente, porém, não produzem frutos, tá? Então, gimnospermas são sementes nuas, pessoal. Sementes nuas. Por quê? Imaginem comigo, melancia. Melancia, a semente é nua? Não. Onde que tá a semente? Dentro do fruto. Então, é uma angiosperma, tá? Anjosperma. Sperma é semente. Anjo, o que que um anjo faz com a gente? Ele nos protege, não é mesmo? Angiospermas é proteção às sementes. E quem que protege as sementes? Os frutos. Interessante, não é mesmo? E gimnospermas, possui a semente nua. São os pinhões, pessoal. Pinheiro do Paraná, tá bom? É, principal característica, a diferença. Produz semente, né? Flor, e esse daqui produz a semente e o fruto, tá bom? As angiospermas. Voltando, então. São as principais plantas a produzirem inflorescência e sementes, porém, não produzem frutos. Como diz aí, né? Gimnosperma, semente nua. As gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros, ciprestes e secóias. No Brasil, uma gimnosperma nativa era alcária, também conhecida como pinheiro do Paraná. As gimnospermas estão mais adaptadas às regiões temperadas. Pessoal, a região temperada é uma região mais amena. O que que é isso? Nem tão quente, nem tão frio. É diferente aqui da nossa região, né? Que praticamente é quente. É lógico que tem um período mais frio, mas nossa região é praticamente quente ao longo de todo o ano. Como diz aqui o nome, ela é só pinheiro do Paraná. Lembram onde que está o Paraná? No estado do Brasil, no território brasileiro, lá no sul, não é mesmo? Então, região temperada é essa região, assim, aquele friozinho de vez em quando. Mas, tá? E angiospermas são as únicas espécies que possuem semente no interior de um fruto, tá? Anjo urna. Urna é proteção, tá? Esperma, semente. Então, proteção da semente. Por esse motivo, são conhecidas como as plantas frutíferas. As angiospermas correspondem a um grupo de plantas com maior número de espécies sobre a Terra. Existem desde a espécie aquática até plantas adaptadas aos ambientes áridos, como os cactos. Ambiente árido, seco, clima seco, calor intenso, tá bom? E cactos só vai sobreviver nessa área. Então, angiosperma, pessoal, é o grupo mais geral, tá? Tem crácto, tem frutíferas, todas as frutíferas são angiospermas, tudo bem? Então, escolham aí um desenho que vocês interessarem mais, tá? Façam aí, não deixem de enviar, de compartilhar com a gente. Conhecendo a estrutura interna de uma flor. Turma, essa experiência, infelizmente, pode ser que tenham pessoas que não conseguem encontrar a flor em casa. Não tem problema, pessoal. Tá? Novamente, reforçando. Não tem problema. Se você tem flor aí na sua casa, não precisa de sair de casa para procurar flor. Se você tem aí, pode pegar, pede ajuda do pai, a mãe, para fazer a experiência. Se você não tem, faça um desenho também, tá? E envie para as redes sociais do colégio. A proposta da atividade é justamente entender as estruturas da flor, tá? Quais as partes que ela tem e qual que é a sua função, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? No caso, na experiência. Se todo mundo fosse fazer, a gente ia dissecar. O que é isso? Analisar ou examinar minuciosamente, usando um instrumento para isolar cada parte. A gente vai pegar a flor, tirar uma pétala, tirar outra, tirar outra, tira todas as pétalas. Sobra o quê? Entendeu? Então, é entender as estruturas que compõem aquela flor. A flor não é uma estrutura única, tá? Tem um tanto de órgãos dentro dela. Vejam só. Então, aí no caso da espécie que o livro está mostrando, é o lírio. Você conseguiu achar uma rosa? Não tem problema. Ah, achei uma flor de maio. Achei uma rosa do deserto. Não tem problema. A flor que você conseguir encontrar aí, você pode fazer a experiência. É lógico que vai variar, tá? De acordo com a característica, que espécie que a gente está se tratando. Um lírio é diferente de uma rosa, tá? Então, o que a gente tem que observar primeiro? Formar nas pétalas. Aí tem duas, tem sempre algumas que tem umas estruturas no meio aqui. O que é essas estruturas? A gente vai aprender. Então, aí primeiro eu sugere para retirar as pétalas, tá? Retirem as pétalas. E o que sobra no meio? Veja que sobra apenas as hastes. São os hastes que, na realidade, são o gineceu e o androceu. Essas estruturas aqui. É o órgão masculino e o órgão feminino nas plantas, pessoal. Nas flores, tá bom? Gineceu é o feminino e androceu é o masculino, tá? Podemos ainda fazer um corte ainda aqui, ó. Com muito cuidado, para a gente se identificar ainda melhor. Então, olha só. Quando a gente retira a haste e depois o corte, nós podemos ver o androceu, tá? Que é esta parte inferior aqui. E a outra parte, que sobrou aqui no alto do gineceu. Opa! Androceu, gineceu. Aqui, nós vamos ter as anteras. Antera. Onde vai ser produzido o grão de póli. Que é a semente, tá? Como se fosse a semente que vai se desenvolver, tá? E se a gente voltar ainda para o gineceu, né? Olha só. Restou o gineceu. No final, temos o estigma, o estilete e o ovário. Tá vendo esse branquinho aqui, ó? Tá vendo esse branquinho? É o ovário, tá? Aí, novamente, reforçando, nós estamos falando de uma flor de lírio. Provavelmente, dependendo da flor que você conseguiu encontrar aí, ele vai ser menor. Ou, pelo contrário, pode ser maior na hora de fazer o corte. Então, conseguimos ver o óvulo e conseguimos ainda, se a gente fizer um corte maior, dá para a gente ver o ovário, tá? Olha só a região. São esses pontinhos branquinhos aí da planta. Pessoal, então, como eu falei para vocês, é só uma proposta, tá? Se você não conseguiu, faça um desenho. E lembrar que, mesmo algumas flores são semelhantes, elas possuem características tão diferentes, mas tão diferentes, a ponto de algumas possuírem o mesmo sexo masculino e feminino no fruto. Sim, as plantas também apresentam os órgãos masculino e feminino. É um processo muito importante que alguns insetos vão auxiliar aí, nesse processo de reprodução das plantas. Como a gente já falou, né? As abelhas, alguns insetos, auxiliam aí as plantas a se reproduzirem, beleza? Então, se vocês forem fazer o desenho, façam um desenho de uma flor, mostrando o gineceu e o androceu, tá bom? Façam um desenho muito bonito aí também, enviem para a gente. E bons estudos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. E não se esqueçam. Juntos no Caminho Céu. Juntos no Caminho Céu. Juntos no Caminho Céu.